Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon's Crafts Aqui estamos trazendo mais um vídeo de pixel no canal pra vocês Diretamente da nossa série bolada, tá comigo aqui, Bex Locke Estamos no meio do mar, cara Estamos no meio do mar, galera, porque O Bex tava construindo essa plataforma pra spawnar um Dragonite E... Oh shit Quase deu... Ai Olha aqui, cara Quase deu certo Pra spawnar Dragonite, galera Só que eu sou meio... Ele aconteceu Só que galera, é o seguinte Eu não quero Dragonite não agora Eu vou atrás do nosso Infernape lá Continuar a nossa saga do Infernape Ih, cara, faz um favor pra mim Não O Infernape fala em que horário? De dia 100% de dia? Yep Tipo agora Tipo agora, beleza Falta basicamente ele pra completar o primeiro time que eu quero Mas mesmo assim a gente não vai ter time full de fogo Porém Vai ter um time medianamente bom Ah, e como eu tô Com XP Eu vou ir upando os nossos outros Pokémon Nosso Charmander tá level 19 Porque eu matei um bicho lá na torre No vídeo do Bex E ele já até evoluiu Só que eu cancelei a evolução Pra eu evoluir ele em vídeo Pra bolchei Ó, tem um Charmander aqui Você quer? Tô de boa Ok, matei também Só de raiva Ok Deixa eu ver um negócio aqui, cara Caraca, eu pensei que esse Gravel é força de Shine Nossa Como? Que eu fiz isso? Nossa Aí, galera Tá evolu... Que isso? Quem tá tomando dano? Tá evoluindo o nosso... Vai falecer de novo Nosso Charmilion, galera Olha só Já tá perto Já tá no caminho De... Nossa, ele é pequeno De virar um Charizard Você entrou dentro da terra, mano De virar um Charizard Caraca Olha quem spawnou aqui, Rafa Caraca Minha cobra Nossa Que legal Aí ele Aí ele me dá uma porrada Aí, graças a Deus É tudo certo Nossa, cara O que foi? Você tem problema, cara Beleza Vamos ter que Ai, mano Reolu tá spawnando a rodo, velho Leveu 27 aí, mano Caraca, mano O meu tá levando 5 É a vida, cara Tá spawnando a rodo Não gostei Reala Qual que é o comando aí? Obrigado Não tem nada Mano, meu Deus do céu, mano O que foi, cara? O que você tá... O que você tá... Porcaria de Fearow O que tem a ser o Fearow? Ele tá com um pokémon primário Quando eu toco algum pokémon pra treta É ele que vai... Eita Vou conseguir mais uma mega evolução agora Vem aqui Nu Leva 71 Ai, meu Deus Toma One hit KO Eu já tenho a mega evolução dele Porque eu sou o Topper Da Bedrio? Aham Aí, ó Mags Repel Por que você vê isso? O que você tá fazendo aí, cara? Por que você tá matando meus pokémons, cara? Sai daqui, cara Olha o outro Charmander aí, ó Espanou outro Charmander aí, cara Vem cá, acabei O que eu faço com esse Charmander aqui, ó Crush Easy Cara, é brabo? E fácil Eu tô chamando inocente, cara Cara, eu tô ficando nervoso Eu vou voar Não queria voar, não Mas eu irei voar Necessito de um Infernape Mano O problema de eu voar é que eu não vou upar os pokémons Calma aí Eu fico procurando aqui, peraí Fica aí, cara Eu vou ficar procurando Um Infernape A solução é que nem bosta hoje É, você é uma bosta, cara Ô É É isso mesmo Outro Hioluka Ah, não É um Panf Meu Deus do céu É Cara Ai, cara Vai cagar Qual foi, cara? Que otário, mano Mano, ele spawna mais na Hills Normal? Não Ele spawna mais na Na Como é que é? Na Cold Extreme Hills Coast Não, é Side Extreme Hills Side Qual que é o seu side? Nossa, eu me não tenho ideia, velho Really, nigga? Really, nigga Cadê o Maneadros aí, cara? Acha um side aí pra nós Mano, deve ser aquele bagulho de perto de água Aquelas praias minúsculas que nem vale a pena, tá ligado? As praias minúsculas se chamam river, cara Não side Extreme Hills River? Eu não sei o que é side, né? Acho que é fácil procurar um bioma assim Ah, velho Se eu sei o que joga Minecraft e não sabe, mano O que que soa pra mim? Eu não faço a menor ideia de que bioma que é esse, velho Caraca, cadê os foguetes, cara? Na moral, sabe? Obrigado O cara cansou do Fearow dele, velho Não que eu tenha cansado, cara, mas É que Eu estava voando Sem os foguetes Agora eu não estou mais Cara, sabe o que eu tô achando estranho? A gente não achou nenhuma Master Ball É... Spawnada no chão Pois é Acho que é bom a gente ir pro deserto Voar rápido assim não dá certo, mano Não spawno as bichas Eu tô parado aqui onde eu Onde eu spawno o último Onde eu spawno o último era Extreme Hills Mais M A torre tá ali Spawno um Onix aqui É, realmente tem que ficar parado Pra spawnar os pokémons Senão não spawna Ah, ele aí, tô aqui Falou, Onix Como eu tô spawnando o Charmander na porta direita aqui, velho Ah, eu falei Charmander é fácil Difícil é Charizard Ah, não tem nem bicho decente pra matar, velho Vai cá você, Machop Vai ter que ser você Rapaz Nossa, ele tem um tac voador desde quando? Que absurdo, My Little Friend Olha lá, olha aqui Se liga, galera Se liga Oh, shit Errei Meu Deus Se liga agora que a gente faz com esse ataque voador Ó Ó Ó Ó Você é louco Tio Uma só na orelha De pokémon lutador Caraca O bicho tem três tipos de ataque Lutador, fogo e Voador Tá malusco É o melhor posquemão do mundo Ai Quase um ri Quase um ri Cara, você tá procurando mesmo, cara? Tô parado Não tô procurando Tô parado no lugar que ele spawnou a última vez É Entre Extreme Hills e Extreme Hills mais M Era aqui, velho Cadê essa porcaria agora que eu não sei Charmander, Cocô Tô matando uns pokémon pra ver se ele spawna Ok Eu também estou, cara Porém Não está Acontecendo, cara Não está fluindo A mágica Acho que esse Brave Bird é meio suicida Porque eu sempre perco vida quando eu uso Golflare Blitz É a mesma farinha Do saco mesmo Ok, eu vi alguma coisa aqui embaixo Ai Não vi nada não Foi só uma bait pra mim cair Olha, eu sou muito bom, cara Você é louro Mano, só falta esse bicho, cara Que eu quero daqui É o último bicho que eu quero daqui, cara É só isso, cara Será que eu ia pedir demais, cara? É só mais esse, cara Ué, vai Tu matou o único que tu tinha? Não matei, cara Foi um acidente, cara Não Não Matou não Você sabe o que é um acidente, cara? Um acidente é quando acontece essas coisas, cara Você está... Não, eu não vou nem falar porque Eu simplesmente usei um ataque que perde vantagem O bicho, o bicho morreu, cara Foi simples assim Não me pergunte como isso aconteceu, cara Aconteceu, simplesmente Tira o leite, tira o leite Deixa eu ver se eu chamando pelo nome dele de spawn, tá ligado? Ah, tá Se funcionar, me avisa que eu vou fazer também Mano, tem tudo Menos... Mano, eu acho que você está olhando essa wiki errada, cara Não é possível Você não está me ajudando Não estou, velho Estou vendo o wiki do próprio... Do próprio... É... Caraca... Ih, não Deu ruim Deu ruim, galera O cara que quegeu mais do que o mundo Caraca, o pior que foi meu Vem cá, você Seu sapo Vou te dar um Brave Bird Tom, Brave Bird Ai Holy Crap, man Estou vivo, estou vivo Estou vivo Olha, tem outro sapo lá em cima Olha, tem... São dois... Dois sapos diferentes Um verde e um vermelho Um azul e um vermelho, quer dizer Boa, bicho Sério mesmo? Sabe aqui Não consigo achar Ai... Também não Eu também não Nossa, mano Não dá muito dano de retorno, cara Reversa Que legal Se a gente upar ele for HP, galera Vai virar um monstro Clipberry Ele tá ficando de noite de novo, cara Já, já deu ruim, já Se ele realmente spawnar no horário que você olhou, cara Já deu ruim, já Pronto Não Não vai dar, não O Mafio level 2, velho Um pouco Caraca, qual o tamanho do Mafio ali? O Mafio miniatura? Tamanho do bloco, velho A barriga é esse tamanho do bloco, né, mano? Que a coisa que você passa, porra Me... Firefenga, é melhor que esse amb aqui Meu char... Meu Deus, cara Você não tá com de nada e fica meio travando Meu charmino já tá 28 Já tá quase virando um charizard Eu tenho 36 Ué? Tô ligado Tô ligado Aí o e-mail Meu rival tava nível 5 E eu tava nível 31, já Pois é, pô Aí, viu? Leva rapidinho Com XP, é o que eu te dei, né, mano? Porque eu sou um pai Cara, mas você viu a quantidade de Pokémon que eu matei? Eu não posso fazer nada Você viu? É, mas você sabe quem dá... Uhum, dá sorte, né? Quem dá... Uhum, entendeu? Isso aí é a mensagem do WhatsApp? É Ah, tá Tem um cast form de fogo ali Opa, peraí O que é isso aqui? Ah, é itens dropados no chão, cara Vi o negócio de fogo Achei que fosse a primeira evolução dele Mas não é Nem isso tá spawnando, cara Tá errado, mano Você não tá me ajudando Como é que é a primeira evolução dele? Cashform? Monferno E... Ah, o primeiro do primeiro é... Não lembro Você abre o Inferno E tem todas as três evoluções dele lá Sim, eu vi Só que... Ah, não spawna Não spawna, Rafa Vem Então, Charmander Charmander Tô rodando em ciclos aqui, velho Pra não ter desculpa de não estar spawna Vou te derrotar, NPC É você que tá bugando tudo aí Que eu tô ligado Terei que te derrotar Toma Você e seu Arcanine aí, ó Vai ver Vamo pra outra parte dessa Extreme Hills, mano Vamos pra frente Fight Charmander Vai ter que dar um Jump Kick aqui, galera Só por garantia Camerupe, outro Jump Kick Cê é louro, tio É muito dano Leva 31, cara Meu Charmander Tô agora virando Charizard Meu rio, Lu 32 Vem pra cá, onde eu tô? Eu já tô no Azar, já Já deu o Azar, já? Já TP Backs Lock É, só queria que tivesse alguns Pokémonzinhos É porque a gente tá voando que nem retardado, né? Tá esperando No chão mesmo Tô voando não, cara Só você Fale por si mesmo, cara É bom Body Slam É, só um Charmander aqui Um Charmilion Que isso? 36, ó Não, meu já tá O meu já tá no level Hitmonlee Holy Crap Vem cá você, cara Não queria te matar agora, não Mas Eu estou sem opções, já Flame Burst Melhor que o meu Pega Poker Hill É, cara Esse Infernape aí Eu não vou te falar um negócio Tchau Melhor Cara, achou O Infernape Dois sonhos Level alto Bom Batou Aí ele morreu De castigo Achei Calma, calma Calma Não Tchau Será que você tem um Chinchar, cara? Eu Eu não queria ele não, mas Irmão As opções estão bem difíceis É melhor do que zero Vai ter que ser você mesmo, cara Bag Pokeball Ultra Ball Eu só tenho 11 Ultra Nossa senhora Vai dar muito ruim isso daqui Vai dar muito ruim isso daqui Holy shit Pepe Vai ter que ser você, my little friend Holy shit Você jogou mais Ultra pra mim? Não pode Só quando você tem renda à vontade Não atualiza o número, tá ligado? Se você pegar alguma coisa no meio da batalha Pega o Pokeball Timer Ball Broke Broke Pokeball Time Ball de novo Ele tá frente a frente com o Blaze Que ele não tá cedendo, cara Não tá dando certo Holy clap, men Tá difícil Tá muito difícil Ô meu pai Cara, eu preciso de um Scyther Me ajeita um Scyther aí, cara Na moralzinha Por que que eu não pego o Ratatá? Nunca vai fácil Meu Deus, cara Eu nunca vi um Scyther tão difícil, cara Olha, mano Meu Deus Tô começando a ficar nervoso, cara Vou tacar uma Dusky Ball de dia nessa parada Quero nem saber Opa Ah, meu Deus do céu, velho Cara, me ajuda Não vai resolver, cara Acho que isso vai ser o Pokémon noturno Não Olha, tem um Scyther Tem um Mega Scyther aqui Y Não quero Não quero Só quero o meu Shin Chai O vídeo já tá gigantesco, cara Só que o bicho não entra na Pokéball Você não tá entendendo Aleluia, irmão Deus é mais Deus seja louvado, galera Finalmente Conseguimos o nosso Shin Char Que vai virar um Infernape É bom a gente pegar Pokémons assim Que ele vai pegar bastante Eves Até o par level máximo, galera Então é o seguinte Deixa o seu like Se você não viu o seu like Se inscreve, passa no canal do Backslop lá Valeu, falou É nóis, cara Se liga nesse pato aqui Que loucura, cara É isso aí, cara Valeu Falou Fui Fui Música